11h54, estamos de volta com o nosso programa da comunidade e você que tem do outro lado liga pra gente 3307 39 51, 3307 39 52, é o nosso telefone pra contato, tem também nosso whatsapp 99153 79 59 pra você mandar suas fotos, fazer sua denúncia e claro mandar também aquela foto especial pra promoção do dia dos namorados, olha só gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa posso chamar o que está aqui na tela diretora, diz pra mim, isso, olha só, depois da implantação do programa fila zero na saúde os pacientes esperam cada vez menos por consultas médicas e exames e agora o setor de neurocirurgias também foi beneficiado vamos acompanhar a reportagem aqui na tela, você que tem do outro lado acompanhando, a gente está vendo aí algumas reformulações na saúde principalmente pra atender essas pessoas que estão procurando essa ajuda, estão procurando as consultas e não estavam esperando um pouquinho, mas agora o governador está tomando providências pra agilizar esse atendimento e é o que a gente acompanha agora numa reportagem de Alisson Mota Dona Maria ainda lembra do dia em que recebeu a ligação sobre a data da cirurgia ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro e precisava operar com urgência ele ligou pra minha filha, né? Aí a minha filha ligou lá pro hospital pra mim mãe, a senhora vai se operar amanhã? Aí, ai meu Deus, graças a Deus, eu falei para a filha dela, a rapidez na marcação foi um alívio porque assim, querendo ou não, a gente vê, dia de hoje a dificuldade do ser humano conseguir fazer os exames e depois uma operação, né? em novembro do ano passado, 30 pacientes aguardavam na fila de espera para as neurocirurgias oncológicas hoje, com o aumento dos procedimentos realizados, esse número caiu para zero foi criado um programa para resolver a situação desses pacientes esse programa consistiu na contratação de alguns profissionais especialistas em neurocirurgia e na resolução e na operação desses doentes de uma forma que, em três meses aproximadamente, esses doentes tiveram seus problemas resolvidos outros procedimentos também tiveram a fila de espera reduzida como a consulta neurológica, por exemplo antes desses profissionais serem contratados, tinha, eu acho que eram 90 dias mais ou menos tinha doentes com 90 dias de espera para a consulta para a cirurgia não tinha, não tinha nem previsão atualmente, o tempo de espera por uma consulta em neurocirurgia é em torno de 15 dias, no máximo, duas semanas desde a segunda quinzena de maio, o programa Fila Zero tem tido bons resultados aqui no estado mas nem sempre foi assim eu fui levar minha filha lá no Delfina aí quando eu cheguei lá 10 horas, eu saí de lá 2 horas da tarde minha filha não foi atendida a expectativa é que até o mês de setembro a espera para procedimentos de saúde no Amazonas deixe de existir vamos torcer, vamos torcer para que dê certo porque é isso sim que dá dignidade ao povo as pessoas não podem ficar na fila, dormir na fila e passar por toda essa dificuldade doente para poder esperar a gente espera que o mais rápido possível realmente todas essas pessoas sejam atendidas e que eles não fiquem mais, não tenham mais fila no serviço público é isso que a gente espera 11 horas e 57 minutos vamos lá minha gente, tem futebol na terça-feira na Arena da Amazônia Manaus Futebol Clube, né? é, teve, teve, foi ontem, né? vamos para lá, você que tem do outro lado vamos acompanhar como é que foi o jogo põe na tela pra mim o jogo começou equilibrado com uma pequena vantagem para o Nassa que arriscou mais o Manaus Futebol Clube que jogou sim o artilheiro Hamilton apostou no contra-ataque com jogadas perigosas a primeira foi com bola parada depois de cobrar falta Delric desviou de cabeça e assustou o goleiro na sequência o Nassa respondeu com Alexandro que bateu forte mas o goleiro Jonathan defendeu no segundo tempo a ordem do técnico Aderbaulana era movimentar o ataque e o Manaus passou a jogar melhor Tiaguinho trouxe uma boa chance de gol cruzou para Binho livre que cabeceou pra fora aos 25 minutos o técnico do Nacional tentou deixar o time mais veloz e colocou Alex Júnior no lugar de Wagner Lana pelo Manaus respondeu com mais um homem na área colocou Wesley Napão no lugar de Adrianinho e quando parecia que a partida terminaria no empate aos 46 minutos o Manaus balançou a rede na Arena da Amazônia gol de Wesley Napão eu falei mano se eu entrar eu vou fazer o gol na hora que ele me chamou eu falei é agora e eu vim e vim e migutou na hora que a Barcelona me lhe eu fiz o gol graças a Deus eu sempre procurei jogar no ataque sempre ganhamos né eu acho que foi um bom jogo o Nacional está de parabéns a gente está dando um passo de cada vez sábado vamos ver essa decisão aí final de jogo Manaus 1 Nacional 0 com a vitória o Manaus entra com a vantagem do empate no jogo de volta no sábado às 4 da tarde na Arena da Amazônia já o Nacional que joga por dois resultados iguais se vencer por um gol de diferença conquista o título do Amazonense agora gente segura essa imagem aí volta aí um pouquinho Cris essa imagem rapidamente vou dizer uma coisa para vocês nós precisamos ir aos jogos prestigiar os jogos dos nossos times olha só um lugar tão bonito como esse que custa tão caro todos os meses para poder a gente manter bem em condições de receber jogos nacionais receber os jogos internacionais receber a Copa do Mundo e a gente vê assim a arquibancada vazia né sem prestígio a gente precisa aprender a prestigiar o nosso futebol a exemplo do que acontece em outros estados do Brasil quando a pessoa é um time regional é um time regional e acabou e vai lá e faz fã e pega a bandeira leva lá a torneta faz barulho faz o que quer mas faz uma boa partida com uma boa torcida vamos lá né minha gente 12 horas em ponto para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade olha só meio dia a gente vai falar de polícia agora viu e para falar de polícia a gente vai trazer mais um assalto infelizmente um assalto a uma creche com 200 crianças e os pais estavam lá os adultos e o Célio Paiva traz as informações para a gente aqui na tela Célio olha Marcelo Asmar mais um né assalto a instituição de ensino aqui da capital desta vez o alvo foi uma creche a creche municipal Madalena Acidal que fica no Santa Luzia na zona sul aqui de Manaus de acordo com informações repassadas pela CEMED que é a Secretaria Municipal de Educação o crime foi cometido por dois criminosos um dele teria ficado no carro aqui na esquina da rua que dá acesso a creche e o outro teria ido até o portão da instituição de ensino e rendido o vigilante e dois professores e teria levado dois aparelhos celulares dos professores e na sequência teriam escapado daqui sem serem identificados agora informações repassadas pelos moradores aqui da área o assalto foi bem pior teria sido cometido por três assaltantes um deles realmente teria ficado no carro e dois teriam invadido a instituição de ensino renderam o vigilante e teriam levado os aparelhos celulares e também dinheiro dos professores e também dos pais de alunos porque era no final da tarde no momento em que os pais pegavam os alunos segundo a CEMED pelo menos 230 crianças estudam aqui na creche municipal Madalena a CIDAL num período de tempo integral e também parcial a CEMED comentou também que as câmeras de segurança flagraram a ação dos assaltantes e as imagens foram entregues para a polícia civil que deve investigar mais esse caso e aí nós fizemos um levantamento já foram pelo menos seis instituições de ensino contando aqui as instituições da rede municipal e da rede estadual que foram assaltadas só este ano aqui em Manaus realmente uma deficiência nós sabemos que poucas são as escolas e creches que contam com vigilantes como tem aqui na escola municipal Madalena a CIDAL a maioria das instituições elas contam apenas com aquele sistema de câmeras de monitoramento que hoje em dia não inibe mais os assaltantes mas mais informações sobre esse caso nós vamos trazer na programação do jornal em tempo a partir das seis e quinze da noite eu volto com você ao estúdio Obrigada Juscelio Paiva é impressionante como as câmeras de segurança elas não impedem o assalto mas elas facilitam na hora da captura do assaltante então é muito importante que as instituições públicas tentem manter o sistema de vigilância esse sistema de monitoramento já que não consegue às vezes manter um vigilante armado dentro da escola e principalmente o que a gente traz também para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade é que às vezes o vigilante armado numa creche será que vai ser pior será que vai ser melhor como lidar com isso e como trabalhar isso então a gente precisa acompanhar isso aí para poder trazer tentar trazer segurança para as escolas porque gente vou falar uma coisa para vocês seis escolas é a informação que o Juscelio Paiva trouxe no stand-up dele seis escolas já foram assaltadas a gente tem uma uma fala do delegado Aldenei Góes que vai trazer para a gente a manifestação dele sobre esse assalto especial especialmente desse assalto e ele disse que não fizeram o boletim de ocorrência mas o Juscelio disse na reportagem que eles forneceram as imagens para a delegacia fazer a investigação e tentar identificar quem são os autores desse ato criminoso vamos ouvir o que o delegado disse e a gente comenta não foi registrado o boletim de ocorrência de qualquer forma isso não nos impede de ir até o local e levantar informações preliminares no caso saber se houve imagem se houve captação de imagem dos autores se houve informações se alguma testemunha ou qualquer pessoa qualquer transeunte estivesse passando pelo local tenha reconhecido essas pessoas e olha gente deixa eu dizer uma coisa como é importante um boletim de ocorrência o boletim de ocorrência ele gera estatística a comunicação de um crime na delegacia gera uma estatística para que? para que a Secretaria de Segurança Pública organize como vai funcionar e como vai lidar com as viaturas com os investigadores poder distribuir esse serviço de segurança pública aos policiais militares para poder fazer a contenção dessa criminalidade agora é muito importante dizer que o policial militar ele faz a contenção ele não previne não é esse o trabalho para prevenir a criminalidade é todo é todo um conjunto de fatores e ações como essa na nossa família na sociedade políticas públicas de educação políticas públicas de segurança para poder trazer essa conscientização e evitar que os nossos jovens de hoje que as crianças de hoje se tornem o futuro criminoso da nossa nação do nosso estado e do nosso Brasil a gente precisa ter essa conscientização e as famílias precisam ver aquele núcleo com outros olhos faz um controle de natalidade organiza direito a família para não ter que ficar tendo 3, 4 filhos sem ter condições de sustento sem ter condições de criar e aí os meninos vão para a rua e os pais perdem o controle os avós perdem o controle e no futuro serão crianças sem educação sem ensinamento sem nada disso para poder viver na sociedade conseguir trabalhar e conseguir ter uma vida organizada vamos pensar nisso minha gente 12 horas e 4 minutos olha só vamos trazer informações do interior um menino de 10 anos e uma adolescente de 15 morreram na tarde de segunda-feira na comunidade de Barreirinha em Manicoré eles estavam brincando próximo a uma parede de areia perto de um igarapé quando o barranco desabou uma menina de 9 anos também estava junto com eles no momento do acidente e sobreviveu ela ficou ferida foi encaminhada ao hospital do município mas já foi liberada e está em casa uma tragédia uma fatalidade você acompanhou as imagens das duas crianças da criança e da adolescente que acabaram morrendo que tragédia que a gente traz aí dessas notícias de Manicoré infelizmente aí para reacender essa preocupação esse olhar que os pais tem que ter com seus filhos esse cuidado que se tem que ficar criança cega criança briga em qualquer lugar e às vezes a criança acaba brincando em locais que são perigosos e que correm sim o risco de acontecer um acidente e elas perderem a vida como esse caso que a gente acabou de trazer lá em Manicoré então é preciso que se tenha esse olhar que se tenha esse cuidado principalmente para evitar essas fatalidades para evitar esse tipo de notícia porque uma hora dessa tem pai e mãe desesperados porque perdeu o filho porque perdeu a filha lá em Manicoré são 12 horas e 7 minutos olha só minha gente você que está aí ligado no programa da comunidade a gente volta a falar de polícia faz a ronda policial do programa da comunidade traz estatística para você que está aí do outro lado infelizmente nada bem não está nada bem a situação de segurança no Brasil inteiro os homicídios aqui no Amazonas tiveram um crescimento de 145 de 140% dos últimos 10 anos segundo o Atlas da Violência de 2017 foram mais de 11 mil assassinatos a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas diz que 70% dos crimes tem ligação com o tráfico de drogas é tem ligação sim 70% é o que a gente acompanha agora na reportagem coloca pra mim violência técnica de enfermagem é sequestrada de dentro de casa e morta estrangulada com fio de telefone nesse fim de semana no Nova Esperança zona oeste aqui da capital duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas foi durante um tiroteio na manhã de ontem o corpo da doméstica Jaine Michele Santos foi encontrado decapitado no quilômetro 80 da rodovia M-010 no último sábado a polícia também localizou na mesma rodovia dois corpos sem cabeça um deles era do irmão de Michele Isaac Santos conhecido como Trembala que era procurado pela polícia suspeito de participar da morte do soldado da polícia militar Paulo Portilho no início deste mês o PM foi encontrado enterrado nesta invasão no Nova Cidade que foi insediada logo em seguida o caso retrata bem o reflexo da violência no Amazonas mais de 11 mil assassinatos foram registrados no estado nos últimos 10 anos segundo o mapa da violência 2017 um crescimento de 145,7% de 2005 a 2015 o alto índice deu ao Amazonas o título do quinto estado com maior crescimento de homicídios do país a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas cometou os dados segundo o órgão a maioria dos homicídios ocorridos aqui no estado sendo a maior parte aqui na capital tem ligação com o tráfego de drogas no nosso estado ela é 70% ou mais decorrente do narcotráfico você pode ver que qualquer execução dessa os envolvidos são ex-presidiários tem envolvimento com o tráfico de substâncias entorpecentes o que nós estamos vendo é uma guerra velada de nível nacional entre as maiores facções criminosas do Brasil e tudo por disputa de espaço as mulheres também estão nessa estatística e o mapa da violência apontou que o assassinato de mulheres no Amazonas teve o quarto maior crescimento do país em 10 anos com 139% a violência doméstica esse é um primeiro ponto o segundo ponto é o quanto as mulheres também têm se envolvido em atividades criminosas segundo a SSP a grande quantidade de droga tem contribuído para os assassinatos só no passado foram mais de 20 toneladas de entorpecentes tiradas do poder de traficantes em todo o Amazonas aí eu falo aqui no programa e Alisson Mota sempre tira onda comigo dizendo que tudo e todo mundo que está ali também no WhatsApp sempre diz que eu tudo é o tráfico de drogas 70% 70% dos homicídios tem envolvimento com o tráfico de drogas 70% vocês têm ideia de o que é esse valor? vocês têm ideia do que é o Amazonas segurar na quinta posição entre as cidades mais violentas do Brasil vocês têm ideia do que é isso? vocês têm ideia do que é Bahia Pernambuco Minas Gerais São Paulo e Amazonas? olha aqui eu pedi aqui para pegarem rapidamente o mapa da violência você encontra na internet você encontra essas informações no site e a gente tem ali todas as informações de como é que está fez um panorama geral aqui desses homicídios e principalmente trazendo quantos jovens morreram mais de 318 mil jovens foram assassinados em 10 anos mais de 318 mil jovens só para você ter uma ideia viu? só para você ter uma ideia de como os jovens estão sendo assassinados eles tinham aí 54% dessas vítimas tinham entre 15 e 29 anos em 2015 esse é um estudo feito pelo pelo IPEA né? que é o Instituto de Pesquisa Estatística para justamente trazer essa taxa esse mapa da violência para que a gente tenha noção do que é a violência no Brasil de como nós estamos vivendo em um estado em um país violento em um estado que está entre o quinto está na quinta posição olha só você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade esse mapa está na internet você pode ir lá dar uma olhada pesquisar e é só procurar Atlas da Violência para você poder ter uma noção olha aí você está acompanhando agora olha ele foi divulgado agora em 2017 mas é um estudo que é feito entre 2005 e 2015 é um estudo de 10 anos para poder fazer esse levantamento e ver que algumas cidades como por exemplo Rio de Janeiro teve um recuo na violência né? algumas cidades que figuravam também entre as mais violentas tiveram um recuo nessa violência para justamente a gente entender o que é o nosso país infelizmente 12 horas e 13 minutos uma cabeça humana foi encontrada na noite de ontem em uma região de mata no quilômetro 47 da M-010 aquela que liga Manaus a Itacoatiara passa por Rio Preto da Eva a região é a mesma onde foram encontrados no último sábado os corpos de dois homens decapitados um deles identificado como Isaac Santos o trem bala que supostamente tem que era um dos suspeitos de participar do homicídio cruel e bárbaro do soldado da polícia militar Paulo Portilho o corpo da irmã dele Jaine Michele que é essa imagem que você está vendo aí infelizmente foi encontrado decapitado dois dias depois no quilômetro 80 da mesma rodovia ou seja eles foram encontrados no sábado ela foi encontrada na segunda-feira confirma essa informação para mim Ingrid por favor mas foi no domingo então ela foi encontrada no domingo e aí você que tem do outro lado acompanhando essas investigações já a partir de informações da Secretaria de Segurança Pública ela não tinha nada a ver com isso ela não tinha nenhum envolvimento e tampouco era suspeita de participar do homicídio do soldado da polícia militar Paulo Portilho e a suspeita é que o homicídio da Michele já seja também uma represália do tráfico de drogas de comandante do tráfico de drogas da região porque todos os envolvidos da morte do soldado Paulo Portilho fizeram essa ação a disque ou seja sem ordem de comando de tráfico sem a ordem e atrapalhou o tráfico de drogas lá na comunidade então a gente está trazendo para você aí as últimas informações das investigações que seguem do soldado da polícia militar Paulo Portilho e infelizmente tem gente que não tem nada a ver com essa história e está pagando o fato são 12 horas e 15 minutos você que está comprando o programa da comunidade fica ligado a gente muda de assunto aqui aí vem a freada do Ricardinho vem musiquinha no fundo vem tudo isso para a gente poder trazer dica para você que tem do outro lado fica ligado se liga na dica vem cá ninguém merece queda de cabelo né para acabar com a queda de cabelo ataque o mal pela raiz com o Imekap Hair Imekap Hair faz seus cabelos pararem de cair logo nos primeiros dias de uso dá uma olhada aí nesse depoimento eu andava muito estressada devido a problemas pessoais no trabalho e desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada foi quando me indicaram Imekap Hair queda intensa resolvi experimentar comecei a fazer o tratamento e olha foi incrível logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes Imekap Hair queda intensa é show viu aí não se deixe enganar com qualquer promessa não só Imekap Hair age na raiz do problema fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos Imekap Hair dá mais brilho volume e vida para os seus cabelos contra a queda de cabelo exige Imekap Hair Imekap Hair está a vender em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas drogarias farmabem agora ao chegar a farmácia se lhe oferecerem outro produto não aceite exige Imekap Hair daqui a pouquinho 12 horas e 16 minutos no próximo bloco a gente vai trazer informações para você que tem do outro lado sobre a prestação de contas do homicídio do marceneiro Henrique Martins esse é suspeito de ter matado o marceneiro Henrique Martins em abril desse ano é o Edivaldo Soares de Mesquita não sai daí não a gente volta já já Música Música Música